Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Aquele nosso encontro na hora do almoço para falar de consultoria, bater papo. Imagina que eu tô sentada aí do seu lado, almoçando com você e a gente vai conversar um pouco sobre consultoria. Você topa? Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Carolina tá aqui comigo? Patrícia, Laís, Simone, Rafael. Tudo bem com vocês? Bom almoço para vocês, viu? Olha só, Elijancas, Fernanda. Você já pegou seu papel e sua caneta para você anotar nossa conversa de hoje? Deixa eu ver aqui. Mariana, Bentiana Estância, Bala Vento, olha só. Pessoal chegando. Bom almoço, bom meio-dia aí para vocês. Nesse nosso encontro, como eu falei para vocês no nosso último encontro, né? Nós vamos falar sobre os dois tipos de clientes do consultor de alimentos. Ama, né, Fernanda? Que bom, fico feliz de saber, viu? Adoro a companhia de vocês nesse horário. É um horário que eu paro realmente para almoçar, para dar uma descansada. E eu posso encontrar vocês aqui. Por que não, né? Para que almoçar sozinha? Para que ficar sozinha? Se eu posso estar aqui conversando com vocês e falando desse assunto que eu gosto tanto, que é consultoria, né? Olá, Márcia, Leandra, Ramons. Tudo bem com vocês? Bom, o nosso assunto de hoje é os dois tipos de clientes do consultor de alimentos. Existem vários tipos de estabelecimentos que você pode atender. Então, restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, açougue, pastelaria, açaiteria, sorveteria. Aí você fala assim para mim, mas, então, como que o consultor tem dois tipos de clientes sócios e tem todas essas possibilidades de atendimento como consultor? Porque independente do tipo de estabelecimento que você vai atender, o dono do estabelecimento vai te procurar por dois motivos. Então, nós temos dois tipos de clientes, né? Que vão te trazer situações das que eu vou falar agora, que vai definir como vai ser o seu processo. Então, você vai ter o cliente que tem um problema, não é ele que é um problema, tá, gente? Ele tem um problema para te apresentar. Então, é o cliente que tem um problema. Esse é um tipo de cliente. Ele tem um problema, que pode ser com a fiscalização sanitária, pode ser que ele tem muito desperdício, pode ser que a rotatividade da equipe dele é muito alta, né? Ele tem um problema e ele precisa de um consultor para ajudá-lo. E aí você, como consultor, dentro dos seus serviços, vai definir, entender, né? Se você pode ajudar ele ou não e quais serviços que você vai oferecer para ajudá-lo. Então, por exemplo, se ele tem problema com a fiscalização, nós vamos trabalhar com a implantação de boas práticas, capacitação da equipe, treinamentos, né? Que é a capacitação manual, pop, as planilhas. Nós vamos adequar esse local para que ele não tenha mais problema com a fiscalização. Então, nós vamos resolver esse problema, tá? Se ele tem problema de desperdício, nós vamos ajudá-lo a entender em que áreas ou em que etapas do processo esse desperdício acontece. E a gente vai criar estratégias, né? Desenvolver ali com a equipe estratégias para reduzir essas perdas. Padronizar processos, né? Ter controles das atividades do dia a dia. De repente, fazer uma manutenção de um equipamento, de uma torneira que está vazando, né? O desperdício pode ser em várias áreas. Pode ser de água, pode ser de luz, pode ser de alimento, matéria-prima, produto de limpeza, né? Usam muito o produto de limpeza sem ver o rótulo, sem saber se pode diluir ou não, sem ter um padrão de como faz a higienização. Então, vamos trabalhar isso para que esse problema seja resolvido. Na hora de preparar os alimentos, tem muita perda. Vamos padronizar as receitas para evitar essas perdas. Então, dá para ir padronizando operações para reduzir perdas, tá? E com isso, a gente reduz o desperdício nesse estabelecimento. Ah, e tem muita rotatividade da equipe. Vamos entender por que isso está acontecendo, o que a gente pode melhorar, como que a gente trabalha essa equipe, desenvolve essas pessoas, melhora esse ambiente, melhora a relação entre liderança e equipe. O consultor pode ajudar nesse sentido também, tá? Dando alguns direcionamentos. Claro, se você se capacita para isso, se você estuda mais, se você vai um pouco além, né? Do que você aprendeu aí na faculdade. Se você entende o negócio do seu cliente como um todo, você é capaz de ajudá-lo em diferentes áreas, tá? Então, esse é o cliente que tem um problema e procura o consultor para trazer uma solução para ele, uma ajuda, né? Para socorrer esse cliente. E nós temos também o cliente que precisa de uma melhoria. E não necessariamente essa melhoria é um problema. Ela pode virar um problema se ele não conseguir satisfazer essa necessidade dele. Por exemplo, ele quer melhorar o cardápio, ele quer expandir o negócio dele, ele quer abrir uma outra unidade, ele quer contratar mais pessoas. Então, isso não é necessariamente um problema, ele está crescendo. Ele precisa melhorar os processos dele porque ele quer expandir. É um problema bom, vamos dizer assim. Então, a gente fala que é uma melhoria. Ele não está tendo prejuízo, ele não está com rotatividade de equipe, ele não está tendo desperdício. Pelo contrário, ele quer crescer mais, ele quer expandir mais, ele quer melhorar a cozinha dele. De repente, ele quer reformar a cozinha dele, ele quer melhorar o cardápio dele para vender mais. Ele quer ajustar o negócio dele e otimizar tudo para que ele possa crescer mais. Então, ele não está aqui focado num problema que ele tem que resolver. Ele está olhando para frente, ele quer crescer, ele quer inovar, ele quer mudar. E esse é um cliente que também precisa do consultor porque muitas vezes para ele fazer essa melhoria no cardápio, ele não sabe por onde começar. Para melhorar a cozinha dele, muitas vezes ele não sabe como fazer. Para contratar mais pessoas, muitas vezes ele também não sabe definir um perfil de profissional que ele quer para o negócio dele, saber escolher todos os currículos que ele recebe, as pessoas ideais para o negócio dele. Então, você também pode ajudar como consultor. Aqui no consultório de alimentos, a nossa imersão, nós ensinamos vários desses serviços. A questão do cardápio inteligente, a questão do controle de estoque, a questão da contratação da equipe. Está sumindo as palavras da minha cabeça hoje. Gente, estou tão esquecida hoje. Hoje eu fui falar com uma pessoa e eu ia esquecendo o que eu estava falando para ela. Mas, enfim, deve ser cansaço. Já é quinta-feira, a gente já está bem cansado. Mas, na imersão, a gente tem vários outros serviços, além das boas práticas, que o consultor pode oferecer para os clientes. Então, independente se é o cliente com problema, se é um cliente que quer uma melhoria, esse consultor capacitado pela imersão consegue ajudar, consegue atender. Tá? Quero aproveitar que eu estou aqui com vocês e responder algumas dúvidas que vocês me mandaram na caixinha. Será que eu consigo abrir minha caixinha de hoje? Consigo, vamos ver. Tem dia que eu tento, gente, minha caixinha não abre. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Químico também pode trabalhar com consultoria? E aí, gente, pode? Na verdade, sempre que vocês são de outras profissões, né, e vocês me perguntam qual que é o conselho que eu te dou, entre em contato com o seu conselho de formação e verifique, não só se você tem atribuições para a consultoria, mas quais atribuições são essas? Para você atuar do jeito certo dentro da sua área, sem sofrer nenhum transtorno, né? Então, entre em contato com o seu conselho e se informe sobre isso, tá? Para você atuar certinho dentro da sua área de formação. E aí, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Quero entrar em UAM, mas não sei por onde. Por onde? Sou formada faz tempo, mas nunca atuei. Gente, eu tenho vários seguidores que são formados há um tempo e nunca atuaram. Não é o seu caso? Para você entrar na UAM, tem que saber que área que você quer focar. Você quer ir para a consultoria? Prestar consultoria para a cerveja de alimentação, por exemplo? Se sim, te aconselho a fazer um curso de consultoria, nossa imersão, por exemplo. Mas se você quer ser RT, você quer trabalhar em UAM como responsável técnico, nós temos um curso aqui também no consultório de alimentos, focado na responsabilidade técnica. Então, se você quer ir como RT, faça um curso de RT. Se você quer ir para a consultoria, faça um curso de consultoria, tá? Porque aí você vai saber por onde você vai começar. Você vai ter ferramenta, vai ter estratégia, vai saber quais são os passos que você deve dar. Você vai ter um direcionamento, um método de trabalho, né? É difícil mesmo começar sem saber por onde. Eu comecei assim e é um desafio, tá? Então, se você puder investir em você e fazer um curso, eu te aconselho. Porque aí você não sai do nada, né? Você não começa de fato do nada. Você tem um direcionamento por onde você vai, tá? Por onde você vai. E o que mais, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Qual a diferença da comunidade e da imersão? Essa é uma pergunta boa, viu? É uma diferença total, assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que que é a comunidade Maiara Vale? Vamos começar pela comunidade. A comunidade é um portal de assinatura. Você sabe o que é a Netflix? Você sabe o que é a Amazon Prime, HBO, Disney Play, sei lá, né? Tem todos esses aí. Focados em séries, em filmes, em entretenimento. A comunidade Maiara Vale é uma Netflix da consultoria de alimentos. Então, quando você assina a comunidade, porque é um portal de assinatura, você não se inscreve na comunidade. Você assina a comunidade. Quando você assina a comunidade, você tem acesso por um ano, porque a sua assinatura é anual, tá? Gente, um valor simbólico, assim. Mais barato que uma pizza, mais barato que um Big Mac, tá? É R$29,90. Você pode fazer parte da comunidade. Você vai pagar a sua assinatura anual, tá? E aí você... R$29,90 por mês, né? Aí você faz a sua assinatura em 12 meses. Vai ter R$29,90 por 12 meses. Você vai pagar, tá? E aí você vai ter acesso a esse universo todo da consultoria, onde você vai poder se desenvolver, se atualizar. O legal da comunidade é que, diferente de um curso que tem começo, meio e fim, toda semana na comunidade tem conteúdo novo. Então, é um portal que você entra de fato pra se desenvolver, pra se atualizar, pra ficar por dentro do que tá acontecendo no mercado. A gente tá toda semana trazendo conteúdo novo lá. Já tem mais de 150 aulas disponíveis lá. Eu falo de manipuladores, falo de boas práticas, falo de consultoria, falo de marketing, falo de gestão, falo de treinamento, falo de... Dou algumas dicas do meu dia a dia como consultora, né? Então, tem muita coisa lá, gente. Muita coisa mesmo. Além disso, toda semana tem conteúdo novo lá. Então, se você quer estar num portal onde você vai se atualizar, se desenvolver, aprimorar seus conhecimentos, atualizar na área, e tá sempre em contato com conteúdos de consultoria, e além disso, tem tudo direcionado. Porque na comunidade, como tudo é separado por tema, você consegue... Se você quer estudar manipuladores, você vai só lá no módulo de manipuladores. Se você quer estudar legislação, você vai só lá no módulo de legislação. Então, você consegue focar os seus estudos na área que você precisa. Maiara, eu preciso estudar hoje sobre marketing pessoal. Lá na comunidade tem um módulo, você estuda lá, tá? Então, a comunidade é um portal de assinatura. Você faz uma assinatura anual, onde você vai pagar por mês R$29,90, tá? Por 12 meses você vai pagar esse valor. E aí, você vai ter acesso a tudo que já está disponível e tudo que a gente disponibiliza toda semana. Além disso, gente, na comunidade tem a mentoria mensal, ou seja, eu me encontro com vocês ao vivo. A nossa mentoria, inclusive, é semana que vem, pra quem já é membro da comunidade. Dia 26 tem encontro, pra falar sobre a sua carreira, pra te ajudar no seu crescimento, pra acelerar. A gente se encontra em grupo e você pode me perguntar o que você quiser. A mentoria tem hora pra começar, não tem hora pra acabar. E a gente fica ali conversando, interagindo, tirando dúvidas e te ajudando com seus desafios. É muito legal, tá? Além do grupo do Facebook, onde a gente troca experiências, tira dúvidas. Você tem contato com outros consultores. Várias parcerias já aconteceram dentro do portal da comunidade. Pessoas se conhecendo, sabendo que são da mesma cidade, estudam juntas. Até de cidades diferentes se encontram online pra estudar. Vão abordar clientes juntos. Então, assim, é muito legal. Realmente, é um ambiente diferente, né? De onde você pode interagir com outros consultores, tá? O que é a imersão online, gente? A imersão é um curso. A imersão é um curso. Então, a comunidade é um portal de assinatura, tipo Netflix. A imersão é um curso. Na imersão, você vai aprender do zero como fazer a consultorinha em seu dia de alimentação. Por isso que é esse nome. Eu vou te ensinar como fazer a consultorinha em seu dia de alimentação. Do zero. Então, você pode saber muito, você pode não saber nada. E com a imersão, você aprende, se desenvolve e cresce, tá? Você entra na imersão, você aprende todo o passo a passo pra ser um consultor e vai sair dali capacitado pra isso, tá? Como é um curso, tem começo, meio e fim. Você acaba o curso, você recebe o seu certificado e acabou a imersão. Você já fez a imersão, certo? Você já tem o curso de imersão. Maiara, eu já terminei a imersão, mas eu queria continuar estudando consultoria, me atualizando, me desenvolvendo. Vai pra comunidade. Então, são coisas diferentes, tá? Completamente diferentes, tá? As inscrições pra imersão estão fechadas. Eu abri a inscrição semana passada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Agora, eu vou me dedicar pra quem já chegou, tá? Aí, você tem que aguardar... Quem me perguntou aqui é a Cris. Você tem que aguardar a próxima abertura de vagas, tá? De turma. Agora, você que quer fazer parte da comunidade, é só me chamar no direct, porque a comunidade você pode fazer sua assinatura quando você quiser, tá? Então, se você quiser entrar na comunidade hoje, você consegue. Me chama no direct, minha equipe vai te atender e vai te ajudar a fazer a sua assinatura na comunidade. Se eu falei inscrição, eu falei errado, tá? É a assinatura, tá? Então, imersão e inscrições estão fechadas, comunidade e assinaturas abertas e você pode fazer sua assinatura anual, tá? Então, você vai ter acesso a um mundo de conteúdo sobre consultoria que é atualizado toda semana. Toda semana tem aula nova pra vocês lá, tá bom? Então, essa é a grande diferença da imersão e da comunidade. O meu curso e a alta é um portal de assinatura. E os conteúdos também são diferentes, tá, gente? O conteúdo que tem na imersão é diferente do conteúdo que tem na comunidade, tá? Bom, acho que eu respondi, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para mim. Opa! Tem várias aqui, eu tô escolhendo algumas. Faz um resuminho, olha aqui, que legal. Faz um resuminho explicando o que é o RT. Ele fica fixo apenas em uma unidade? Laís, vamos lá. O RT, gente, é um profissional que responde pelo estabelecimento. Ele tem que ser um profissional formado na área, tá? Então, ele é um profissional que ele já tem uma graduação, pelo menos, e ele assume a responsabilidade por um estabelecimento. Tem que sentido? Na área que lhe compete, tá, gente? Então, na parte de manipulação, na parte de capacitação, elaboração de documentos, todo o processo de preparação dos alimentos. Então, desde as compras ou o recebimento até o prato na mesa do cliente, toda essa etapa de manipulação é de cuidado do RT e de responsabilidade dele, tá? E a capacitação da equipe e a documentação que tem que estar em dia também. O RT, por exemplo, não é responsável por uma reforma, a parede tá trincada, vão ocupar o RT. Não, porque não é a responsabilidade dele fazer uma obra no estabelecimento. A responsabilidade dele está ligada à segurança dos alimentos, ao controle de qualidade, à oferta de alimentos seguros, certo? Ele responde pelo local, quando ele decide o CRT, é contratado a CRT. Ou seja, se houver alguma falha de processo, alguma falha de, vamos supor, um alimento foi contaminado, um cliente reclamou, passou mal, tuta tal, é ele que vai responder, tá? Não quer dizer que ele vai ser punido, que, nossa, ele... Não, ele vai defender o estabelecimento, ele vai responder por esse estabelecimento em relação a isso. Pode ser que o cliente está mentindo, pode ser que não foi aquilo que ele comeu ali no estabelecimento que fez mal, pode ser uma outra coisa, ele está achando que foi o que ele comeu ali, tá? Então, assim, ele responde pelo local, ele é responsável por essas operações. Ele pode ser RT de mais de um lugar, desde que ele consiga cumprir a carga horária de todos os lugares que ele assumir, a carga horária semanal. Então, vamos supor que ele é RT de uma padaria e o conselho definiu que a carga horária dele é 15 horas. Ele tem que cumprir na semana 15 horas. Não importa o dia que ele vai, o horário que ele vai, o tempo que vai ficar cada dia, mas se tem, vamos supor que ele vai, fica 5 horas cada dia, então, 3 dias ele está na parte da manhã na padaria. E aí, ele é RT de um restaurante e ele tem que cumprir também 15 horas nesse restaurante. Aí, ele vai à tarde, 3 dias nesse restaurante. Então, se dentro da semana ele consegue cumprir as cargas horárias, ele consegue assumir mais de um lugar. O que não pode é ele ficar devendo hora para o cliente, tá? Então, por exemplo, ele pegou 4 lugares e isso ultrapassa a capacidade dele de horas, porque ele tem que contar o percurso dele de um lugar para o outro, né? Ele tem que contar que um lugar pode ser perto, outro pode ser longe, ele tem um intervalo entre um cliente e outro, tem mais de um cliente para atender. Então, se ele consegue cumprir a carga horária semanal, ele pode pegar mais de um lugar, tá? Então, o que define quantos lugares ele vai pegar é a capacidade dele de cumprir a carga horária nesses locais, tá? Tá chegando pergunta aqui para mim, é? Deixa eu ver, perguntas respondidas. Olha só, tá perguntando sobre a imersão, né? A Tâmara. Qual deles me capacita para iniciar curso de boas práticas a certificado válido? Bom, tem dois pontos aqui que eu tenho que te responder. Primeiro, se você quer um certificado, você tem que fazer um curso, tá? Então, é a imersão. A comunidade, gente, não dá certificado. Por quê? Porque não é um curso. Comunidade é um portal de assinatura. Então, se você está procurando certificado, não é a comunidade que você precisa nesse momento, tá? Se você quer um curso e um certificado que te capacite, né? Que você quer um curso que te capacite para isso, é a imersão. Você quer dar um certificado válido. Gente, o que é um certificado válido? Nós, como profissionais de alimentos, nós podemos dar treinamentos. E o nosso certificado é o de participação, certo? É o de participação naquele treinamento. O nosso certificado é esse. O que é o certificado? Qual que é a função do certificado? Certificar que a pessoa esteve presente nesse treinamento. Então, o nosso certificado é o de participação. Ele é um certificado válido. Porque ele está certificando que a pessoa esteve ali, tá? Agora, eu não sou uma instituição de ensino para dar um certificado de formação, por exemplo, como consultor. Então, se alguém quiser se formar no mar, ele tem que ir para uma escola, para uma instituição de ensino e fazer um curso que dê um certificado de formação. Agora, de participação no seu treinamento, você pode dar, tá? Lembrando, gente, importante ressaltar aqui. A vigilância sanitária, ela não exige certificado para manipulador. Ela exige um documento que comprove que a equipe foi treinada. Isso é uma ata de participação no treinamento. É um documento em que você vai colocar a data, um resumo do conteúdo, a carga horária, quem deu o treinamento, todo mundo assina e o dono arquiva esse documento. Porque imagina, você deu certificado para os manipuladores, eles vão levar para a casa deles. A vigilância chegou. Todo mundo vai ter que correr em casa para buscar seu certificado para apresentar para a vigilância? Não. Então, se a vigilância, ela não exige esse certificado na mão do manipulador. A gente dá por quê? Porque isso motiva, para eles é importante, é legal para eles terem esse certificado, para dizer que eles se formaram naquela... Se formaram não, se capacitaram naquele conteúdo, naquela área, tá? Mas o que a vigilância exige do seu cliente não é esse certificado que você imprime coloridinho e dá para o manipulador, tá? Ela exige um documento que vai ter assinatura de todo mundo, conteúdo programático e data e responsável, enfim, tá? Responsável pelo treinamento é esse documento que a vigilância cobra, tá? Então, às vezes, você fica preocupado em ter que dar um certificado quando, na verdade, a vigilância nem vai cobrar esse certificado aí. Ela vai cobrar esse documento que descreve o treinamento e todo mundo assina o mesmo documento, tá? É como se fosse uma lista de presença, tá bom? Então, fique tranquila em relação a essa questão do treinamento. Maiara, eu com curso de graduação, posso dar curso técnico por uma instituição? Você tem que ver quais são as regras da instituição. Muitas instituições querem uma pessoa com mestrado, doutorado, né? Você pode dar alguma palestra, algum treinamento. Agora, ser o professor, aí tem que ver junto com o seu conselho também se tem atribuição pra isso. Acho legal você dar uma pesquisada, tá? E acho que tinha mais uma dúvida na caixinha que vocês mandaram pra mim agora, né? Deixa eu ver. Olha só. Nós temos alguma restrição quanto ao marketing pelo conselho? Fernanda, eu nunca ouvi falar de restrição em relação a isso, tá? Geralmente na área de nutrição tem mais restrição por conta da comparação, né? De colocar antes e depois, tem algumas regrinhas em relação a isso. Agora, na sua área, é legal você dar uma pesquisada, ver com o seu conselho. Mas eu acredito que não. Se você não tá fazendo nada que degrina a profissão, degrina o seu cliente, degrina a ética, eu acho que não tem nenhum problema. Mas vale a pena pesquisar, tá? Olha só. O que está sendo orientado para funcionários que apresentam sintomas gripais? Já que os testes estão muito escassos, não tem. Carla, depende muito de cada região, tá? O que a própria prefeitura tá exigindo, os postos estão orientando. Se tem algum decreto municipal, você tem que saber seguir. Mas, no geral, gente, tá com suspeita, fica em casa. Vai para o médico, para o médico te orientar e fica em casa. Porque se é uma gripe e ela é contagiosa, pode passar para os colegas, é casa. É pegar testado, é ficar em casa, entendeu? É afastar a pessoa. Mas a orientação é vá para o médico para que ele te atenda, te trate, mas fique em casa. Não venha trabalhar tendo sintomas. Porque pode ser uma covid, pode ser uma influenza. Como a gente vai saber, né? Sem teste, sem exame. Então, o ideal é ficar em casa. Porque para esse dono de estabelecimento, é melhor ele ficar em casa, uma pessoa ficar em casa, do que a equipe dele depois ir para casa, né? Tendo contato com essa pessoa e podendo pegar também, né?